Estou aqui para fazer um convite para vocês, profissionais de saúde, que estão aí no atendimento das pessoas vivendo com HIV, na área da gestão e da sociedade civil, para o nosso segundo encontro dos serviços de assistência especializada, conhecido como SAI. Então, esse segundo encontro, ele vai abordar um tema bastante atual, que são as etapas do cuidado contínuo à infecção com o HIV. Então, nessas etapas do cuidado contínuo, a gente quer ressaltar a importância de se trabalhar com a vinculação das pessoas, uma vez diagnosticada, com a retenção, que são etapas importantíssimas para que a gente possa avançar na melhoria e na qualidade de vida das pessoas, na melhoria do cuidado. Então, a gente conta com a participação de vocês, estamos reforçando, queremos que estávamos todos juntos no dia 27 de outubro, no Espaço Raca. Vocês podem obter mais informações na descrição desse vídeo ou no site do CRT. Contamos com sua participação. Inscreva-se. Até lá! Tchau! 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 Tchau!